Boa noite, pessoal. Boa noite oficialmente. Está tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Está de boa? Daqui a pouco, Hugo, eu vou compartilhar aqui a minha tela com o pessoal para eles verem a apresentação. Então, se eu tiver alguma dúvida aqui, você me ajuda de novo. Eu não lembro mais qual o caminho que a gente fez naquela hora para entrar. Está bom? Então, pessoal, meu nome é Edson, Edson Ezequiel. Eu sou formado em Filosofia, sou formado em História e tenho pós-graduação em Teologia. Sou professor de História, de Geografia e de Filosofia há 33 anos. Já sou até aposentado, mas continuo aí na Lida. E sou professor de Teologia do curso popular de Teologia aqui da região do ABC. Deve ter aí já uns 20 anos, né, Roberto? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Nossa, eu vou me apresentar bem rapidinho, porque o tempo é curto, né? Como o Roberto estava falando, esse curso aqui, o nosso curso, né? A minha matéria, que nós vamos apresentar aqui, ela tem quatro aulas, né? E a gente vai ter uma aula só. Eu selecionei uma aula, eu não fiz um resumo de todas, porque achei que era indevido. E selecionei uma aula, que eu achei mais importante para o grupo que está iniciando o curso de Teologia. Teologia, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá, Hugo, ó. Ah, ela já está daquele jeito. E aí, pessoal? Chegou aí, entrou? Bonito. Beleza? Está todo mundo vendo aí a apresentação? Sim. Sim? Ótimo. Então, tá bom. Então, gente, eu não estou vendo vocês, né? Porque quando a gente compartilha aqui a tela, eu vejo três, quatro pessoas só. Quando a gente compartilha aqui a apresentação, ela toma toda a minha tela e a gente não consegue ver vocês muito bem, tá? Então, não adianta levantar a mãozinha, fazer sinalzinho assim, que eu não vou ver vocês, né? Eu vou falar no chat, eu não sei se tem chat aqui, deve ter. Ou falar, perguntar alguma coisa no chat, não adianta, porque eu não estou vendo, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, ou no momento em que a gente for fazer a participação de vocês, tal, né? Uma coisa mais dialogada, vocês, por favor, agam o microfone aí e falam, né? Pode interromper, não fica com receio, não. Pode me interromper, não tem problema nenhum, ok? Muito bem. Então, uma das matérias que nós trabalhamos aí no curso popular de teologia é introdução ao pensar teológico, não é? Ou seja, introdução à teologia. É importante essa matéria, é importante esse componente curricular, digamos assim, porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de curso, quando nós vamos estudar qualquer tipo de curso, mesmo em graduação e tudo mais, a gente precisa de uma introdução para tomar contato com o vocabulário, tomar contato com o conteúdo inicial e, principalmente, tomar contato com o pensar daquela determinada ciência, né? Então, a introdução ao pensar teológico tem exatamente esse objetivo. Apresentar para o estudante de teologia o modo de pensar do teólogo, né? É claro que eu não vou ter condições de fazer isso, porque, como eu disse, a gente vai trabalhar apenas um encontro, né? Mas eu vou trabalhar uma questão, que eu acho a mais importante de todas, para quem está começando agora, tá? Se bem que tem algumas pessoas aqui do curso que eu já vi, né? A Enô, o Reginaldo, que já fizeram um curso, que já fizeram, fazem um curso para a gente, né? Comigo, com o Roberto e tal. Então, assim, desculpe se for um pouco repetitivo aí, porque vocês já fizeram, agora quer fazer tudo de novo, então, vai dar a marimba aí, né? Vamos lá. Muito bem. Qual foi o tema que eu escolhi para a gente trabalhar hoje, pessoal? Está funcionando aí? Vocês viram a tela? Ela mudou? Está tudo certinho? Mudou sim. Tudo certinho. Eu pergunto, pessoal, desculpe, porque eu estava falando aqui com o Hugo, eu não domino muito o Zoom, né? Nunca trabalhei com o Zoom. Trabalhei sempre com o Meet. Então, estou meio aprendendo aqui como usar. Mas acho que já deu certo. Muito bem. Então, pessoal, qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é o que é teologia. Eu achei interessante pegar esse, dos vários temas que eu trabalho, acho que é interessante pegar esse tema aqui, porque é exatamente o que um aluno iniciante de teologia quer saber, né? Ou seja, o que é teologia. O que eu vou estudar, o que é isso, ok? Muito bem. Bora lá, então. Eu procurei, em vários manuais de teologia, uma boa definição para trazer para vocês. Oi, oi. Irene, eu não sei se é só para mim, mas a sua voz está indo e vindo. Pessoal, é só para ela que a minha voz está indo e vindo? Para mim, está tranquilo. Para mim, está normal. O microfone está indo e vindo. Está travando. Deve ser o dela. Porque, às vezes, é a conexão sua. Talvez seja interessante sair e entrar de novo. Não, está bom. Só queria saber. Valeu, obrigada. No Meet, eu sempre sugiro isso. Pessoal, sai e entra de novo, porque a conexão sua está ruim. Bom, então, pessoal, aí eu procurei vários manuais de teologia, para a gente tentar achar uma definição boa e não encontrei, não. Então, eu peguei o dicionário Aurélio e encontrei uma ótima definição de teologia, que é essa que a gente tem aqui, que eu vou ler agora e que nós vamos trabalhar durante a noite toda. Nós vamos trabalhar esse texto aqui, essa definição de teologia, ok? Ela é muito rica e nos encaminha muito bem para a reflexão que nós queremos ter, ok? Então, vamos lá. O que é teologia? Estudo das questões referentes ao conhecimento da divindade, de seus atributos e relações com o mundo e com os homens e a verdade religiosa. O estudo racional dos textos sagrados, dos dogmas e das tradições do cristianismo. Então, essa é a definição que a gente encontra no dicionário Aurélio, tá? Vamos entrar nessa definição aí, vamos saboreá-la, ok? A primeira coisa que eu queria fazer em relação a ela é criticar a definição. Então, eu vou começar metendo o pau. Na minha concepção, tem um equívoco aqui do Aurélio, que é o seguinte. Ó, a última parte. O estudo racional dos textos sagrados, dos dogmas e das tradições do cristianismo. Eu acho que não está correto, né? É dos dogmas e das tradições de uma religião dada, ok? Porque senão se fala que só tem teologia no cristianismo. Não existe teologia no judaísmo, não existe teologia, enfim, no budismo, sei lá, no islam. E tem, né? Então, tem uma reflexão teológica. Então, a primeira observação que eu quero colocar nessa definição é a crítica que eu acho que ela tem um errinho ali no final, ok? Mas não é isso que importa. O que importa é o que a gente vai ver agora. Deixa eu ver a data. Aí, eu queria colocar para vocês assim. Então, temos aqui três definições, três aspectos da definição de teologia. E vocês vão, se dá tudo certo se a gente conseguir, vocês vão, no decorrer do curso, aprender uma técnica. O Roberto gosta muito de trabalhar isso, chamada quiasmo. Quiasmo é assim, bem rapidamente. A ideia mais importante está no meio, tá? Então, se tem três ideias, a do meio é a mais importante. Se tem lá cinco versículos da Bíblia que são importantes, o terceiro é o mais importante. É o centro, a ideia mais importante está no centro. Isso é o quiasmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que aqui tem um quiasmo. Aqui tem três definições de teologia. Eu vou trabalhar duas durante aí dez, quinze minutos, vinte minutos. E a terceira vai ocupar o restante do nosso encontro, tá? Porque ela é a mais importante, na minha opinião. E ela está no meio. Então, bora lá. A primeira definição de teologia é a mais simples possível. Desculpa, pessoal. Toda hora eu aperto a tecla aqui, não é. É uma outra tecla aqui, perdão. Ó, então, qual é a primeira definição de teologia? O estudo das questões referentes ao conhecimento da divindade, de seus atributos e de suas relações com os homens, com o mundo e com os homens. Então, essa aqui é a definição que a gente chama de definição etimológica. Ou seja, o que significa a palavra teologia? A teologia vem do grego. A palavra teologia vem do grego, que significa estudo de Deus. Ou estudo da divindade. Ou pesquisa, reflexão a respeito da divindade. De seus atributos, de suas características e tudo mais. Então, teologia, se você perguntar, o que é teologia? Ah, o estudo de Deus. Então, essa é a primeira ideia. Ponto. Qualquer pessoa que for pesquisar, encontrará essa primeira definição. Ok? Beleza. Nenhuma definição simples, que eu não quero gastar tempo com ela. Qual é a segunda definição? O estudo, olha lá, amarelinho lá embaixo. O estudo racional dos textos sagrados, dos dogmas e das tradições de uma determinada religião. Então, quando a gente está falando de teologia, nós estamos falando da relação entre fé e razão. Teologia é uma ciência. Portanto, ela tem como instrumental a razão. E é a razão, a razão é a capacidade que o ser humano tem de explicar com lógica uma realidade dada. Então, teologia é o estudo racional da fé. A teologia não é... Desculpa, a razão não é inimiga da fé. Tem um tempo... Vou contar uma história, eu adoro contar histórias. Tem um tempo atrás aí, eu fui dar aula de teologia lá em São Caetano. Exatamente essa aula, porque era a primeira aula do curso lá. Ali no centro de São Caetano, ali na Sagrada Família. Acho que é a Sagrada Família. Aí eu cheguei lá e não conhecia muito bem o local e encontrei lá uma moça na entrada do prédio. E eu falei, eu estou aqui para a aula de teologia, onde que é a aula de teologia? Aí ela disse, peraí que eu vou me informar. Aí ela pediu para um cara lá, ele foi lá ver onde que era no prédio, onde que era a aula. E ela virou para mim e disse assim, escuta, é verdade que quem faz teologia perde a fé? É verdade que quem faz teologia perde a fé? Aí eu disse assim para ela, escuta, ninguém perde aquilo que nunca teve, né? Porque se o curso de teologia e a razão te faz perder a fé, é porque você tem uma fé com pés de barro. E, pior do que isso, ela, eu já vou explicar o pé de barro, e fé é dono de Deus. Então, a teologia, ela está para a fé, assim como um pente está para o piolho. Lembra? Quando a gente era pequeno, né? A mãe da gente passava o pente assim para ver se tinha piolho, para arrancar o piolho, para passar um pente na gente, para ver se tinha piolho. A razão, ela quer passar régua na fé, para deixar a fé mais madura, para ver se a fé consegue resistir, a nossa fé consegue resistir aos ataques do mundo. Então, a teologia, na teologia, a razão, ela não é inimiga da fé. A razão não quer derrubar a fé. A razão, ela quer estruturar a nossa fé para que ela seja sólida, inteligente e, acima de tudo, prática. Essa é a função da teologia. Essa é a função da razão dentro da teologia e do estudo da fé, dos textos bíblicos, dos dogmas, das tradições, etc. Nesse sentido, a razão, pessoal, dentro da teologia, ela tem o direito, e aqui que é a questão mais importante, de questionar tudo. Aonde é que você faça a teologia, o grande objetivo da teologia é questionar tudo. Para a gente entender isso e para que, como eu disse, a nossa fé seja mais inteligente e madura. Então, um aluno de teologia, um professor de teologia, eles têm o direito de questionar o texto, o dogma. O aluno de teologia tem o direito, não. Tem o dever. O dever do teólogo é questionar se Maria era virgem mesma. O dever do teólogo é questionar aquele texto, porque ele tem que entender aquele texto, para arrancar dele a sua profundidade espiritual e mística. Então, o objetivo do teólogo é escrafunchar a fé. O texto, para entendê-lo melhor. Então, você que faz teologia, tem que saber disso. Se o cara que está fazendo o curso de teologia é do seu lado, faz uma pergunta que você acha absurda, tipo assim, Edson, Deus existe? Aí você fala, como assim o cara perguntar se Maria era virgem, se Maria não era virgem, se Deus existe? Aqui você tem o direito e o dever de perguntar tudo. Isto é teologia, ok? Muito bem. Para encerrar essa segunda parte, lembra? Eu falei, vamos falar duas, né? Depois vou para a mais importante. Você tem o direito e o dever de questionar tudo. Porém, pessoal, quando eu era, vou contar outra história. Quando eu era, eu fui, eu esqueci de falar isso, da minha biografia. Eu fui seminarista da diocese de Santo André. Eu não sei daqui onde o pessoal está aqui, deve ter gente do Brasil inteiro. Eu fui seminarista da diocese de Santo André, 30 anos atrás. E eu fazia filosofia, comecei fazendo filosofia e tudo mais, né? E o bispo daqui era Dom Cláudio Humis, na época. Ele era o bispo de Santo André. Que Dom Cláudio faleceu recentemente aí, né? Faz uns 15, 20 dias, mais ou menos, faleceu Dom Cláudio. Não é isso? E um dia, né? Eu era seminarista, eu com um grupo de seminarista e tal, né? E o Dom Cláudio estava lá e a gente era seminarista de filosofia. Seminarista de filosofia é um cara chato pra caramba, né? Porque é um cara que tem 19, 20 anos, está fazendo filosofia, né? Está entrando naquele mundo racionalista e tudo mais. Acha que é o dono do mundo e que o mundo começou quando ele nasceu, né? Então, a gente questionava tudo, aquele negócio todo. E o Dom Cláudio, uma vez, ele disse assim pra mim. Pra mim, não. Pro grupo de meninos lá de seminarista. Ele disse, olha, a razão tem o direito de questionar a fé. Porém, existe um momento, existe um limite que ele chamou de mistério. De mistério. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, deve ser um treco que está guardado lá na biblioteca do Vaticano, as sete chaves, que a gente ninguém pode saber, né? Você está de mistério. E o Dom Cláudio disse, não, o mistério na teologia não é uma coisa que você não pode saber ou algo que está reservado ou guardado. É proibido. O mistério é a ideia de que não adianta a gente questionar e questionar e questionar. Vai chegar um momento em que nós temos que nos ajoelhar e contemplar. Ou seja, nunca a gente vai conseguir abarcar com a nossa razão todo o conhecimento e a revelação que está na fé. Mas isso não deve ser um motivo da gente falar, ah, então eu não vou perguntar nada. Pelo contrário, a grande missão do teólogo, e aqui eu queria deixar uma primeira grande mensagem para você. A grande missão do teólogo é questionar sempre, é buscar sempre. O teólogo, um grande teólogo, um bom teólogo, não é o cara que dá boas respostas. É o cara que faz boas perguntas. Perguntar em teologia, inquietar-se em teologia, é mais importante do que satisfazer-se com as respostas. Principalmente quando a gente está falando de texto bíblico. Um texto, a Bíblia, e depois nós vamos conversar sobre isso, é um livro que tem que estar sempre aberto. Porque se ele estiver fechado, acabou a revelação. A Bíblia, ela sempre tem que estar aberta, porque sempre nós temos que questioná-la. Sempre um texto bíblico tem algo mais a nos oferecer. Independentemente de quanto você estudou e leu aquele texto. Ok? Então, pessoal, as duas primeiras coisas que eu queria colocar para vocês, para a gente ir agora para o mais importante de tudo no nosso encontro. Que é o que está no centro. Teologia é o estudo das questões referentes à divindade, de seus atributos e de suas relações com o homem. O teólogo é aquele que tem o direito e o dever de questionar. E mais importante do que respostas são as perguntas. E a inquietação. A inquietação. Ok? Esta é a primeira parte, a primeira introdução que eu queria colocar para vocês. A introdução que eu queria colocar para vocês. Ok? Muito bem. Pessoas, alguém tem alguma pergunta, uma dúvida, alguma colocação? Senão eu vou para a outra parte aqui. Vamos lá? Alguém? Alguma pergunta? Não. Beleza, então. Então eu vou para a frente que eu trago um dito. Olha lá. Vamos lá. Terceira ideia. A ideia aqui que está central. É a ideia que é a mais pititica de todas. A teologia, ela está vinculada com a verdade religiosa. É aqui a nossa grande questão. Teologia é a busca da verdade. E daí, eu queria ouvir um pouquinho vocês, tá? Queria ouvir um pouquinho. Agora estou falando muito. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui e tal. Alguém poderia me responder? Vocês vão falando bem? Eu vou anotar aqui do lado. Uma folhinha. Ó. Vocês vão responder para mim? Alguém? Alguém da outra mãe fala? O que é a verdade? O que poderia me dizer? O que é a verdade? Um de cada vez, hein? Não outra gente. O que é a verdade? Ó. Só uma coisa, hein? Quem já teve aula comigo, essa aula aqui comigo, não vai falar, hein? O que é a verdade? Alguém pode me ajudar aí? A revelação, a revelação, a revelação. Eu não ouvi. A revelação. A verdade. A verdade é a revelação. A revelação de Deus. A revelação de Deus. Tá, mas eu posso fazer só uma observação? Ok, eu já anotei aqui. Tudo que vocês vão falando, eu vou anotar, tá bom? Mas, peraí, pessoal. Aqui eu tô falando assim. Tudo bem, a gente pode falar em relação a Deus. Mas eu quero saber também, pode não ser... Você pode não dar a resposta vinculada à religião, tá bom? Pode ser o que é a verdade e verdade, né? Beleza. Então, vamos lá. Aquilo que você crê, né? Na verdade, a sua verdade. Ah, aquilo que você crê. E daí é a sua verdade. Beleza. O que mais? O que é a verdade, pessoal? Preciso de... Eu preciso de matéria-prima pra aula aí. Se vocês não falarem, não vou ter como dar aula. O que é a verdade? Eu penso que a verdade é um processo contínuo de busca da minha identidade enquanto ser que sabe que é mais do que o que é, mas ainda não sabe exatamente o que que é. Mas ter dentro de si essa dimensão de que existe uma coisa profunda dentro da gente. Isso, pra mim, é a minha verdade. O que é a verdade? Ok. Como é que é o seu nome? Reis Oliveira. Reis. Eu vou anotar aqui que foi o Reis que falou isso. Eu anotei o que você falou. Quer dizer, não todo ano é que você fez um tratado filosófico aí, né? Mas eu vou... Eu vou voltar numa coisa que você falou e que a pessoa anterior... Quem foi o anterior que falou? Também disse isso. Eu. Eu. Denis. 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 Ok. Tá. Ok. Processo de identidade, de busca de algo que tá dentro de você. Ah, gostei desse negócio aqui, meu. Interior. Tá. O que mais? O que é a verdade? Seria algo que convence também, uma maioria? Como assim? Não entendi. Você tem uma ideia que convence a maioria e passa a ser verdade. Convence? É um convencimento. É um convencimento. Entendi isso ou não? Não. A verdade... Quem que tá falando? Como é que é o seu nome? Que eu não enxergo vocês. A Benedita. Benedita? É. Benedita. A verdade é algo que convence? Como assim? Que fica uma coisa que não tem como você contestar, de repente. Não dá pra contestar a verdade. É. Mais ou menos. Porque até na aula passada nós vimos assim, alguma coisa assim, que você não tem como... Ou é ou não é. Ah, vocês viram? Ou é ou não é? Ou é ou não é. Então, você vai chegar a um consenso. Aí passa a ser verdade. Agora outro pode provar que é mentira. Eita. Então, agora eu fiquei confuso, ué. Ó, se a verdade é um consenso, ela pode ser mentira. Que diabos? É, por isso nós estamos aqui pra discutir. Vamos ver onde nós vamos chegar. É mesmo, é? Eita. É. Agora eu fiquei mais confuso. Ué. Tá bom, mas é isso. Vamos lá. Vamos pra outra pessoa. Vamos chegar no consenso aí. A Benedita tá fugindo pela tangente, velho. Vamos aí, povo. A Benedita... Ah, gostei também. Pode falar. Pode falar. Eu acho que o que a Benedita quer dizer ali entraria no senso comum. Né? E eu penso que a verdade, ela é aquilo que bate a nossa realidade com o nosso racional, com aquilo que a gente vive. É, se a nossa... Se a nossa... Nós vivemos aquilo que nós pensamos, né? Seria uma verdade. A minha verdade. Porém, a verdade no todo seria quando nós ouvimos, compreendemos e vivemos aquilo. Se isso seria a verdade, penso que eu, né? Exposta. De uma forma que nós vivemos, a verdade que ela nos foi dada, né? Penso que seria mais ou menos isso. Sim. Nossa, você falou um negócio aqui. Um pouquinho. Você falou da combinação da realidade com o nosso racional. Como assim? É, aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo. Ok. A minha razão, aquilo que eu penso, da forma que eu imagino que seja, com aquilo na realidade, com aquilo que eu vivo no dia a dia, né? Ok. Mas vocês todos colocaram a verdade num caminho que estava incomodando um pouco. Entendeu? Que é a seguinte, eu queria retomar, desculpa, o que o Reis falou, o que o Danilo falou, o que você falou agora, um pouco o que a Benedita também falou. Pessoal, a verdade, algumas pessoas usaram a seguinte expressão, verdade é a minha verdade. Então, ela tem uma relação com a realidade, você usou a palavra realidade, mas é a minha verdade. Aí eu pergunto pra vocês, a verdade é minha? Eu não entendi isso, porque eu não sei, pessoal, eu tenho a impressão que pra ser verdade, ela tem que ser pra todo mundo. Ou não? A verdade, cada um pode ter a sua verdade? Como assim? O que você acha? Edson. Oi. Olha, menino, a hora que você fez essa pergunta, e aí o pessoal começou a responder, que eu já estava pronta pra falar alguma coisa, porque você me conhece, né? E aí, quando todo mundo começou a falar, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é a verdade? Aí eu me perguntei, eu falei, para, respira, pensa. E eu descobri uma coisa, eu me peguei refazendo essa pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade? Porque a Benedita falou uma coisa aí, eu achei muito interessante. A gente fala uma coisa que é a verdade, digamos, ou qualquer um acha que é a verdade, aí vem outro e diz aquilo, ou seja, diz outra coisa, né? E aí aquilo não é mais verdade. E onde que está a verdade? Oi? E onde que está a verdade, então? Pois é, mas aí é aonde eu vou chegar. Então, mais ainda, eu fiquei perguntando, o que é a verdade? E aí eu cheguei, aí me veio uma coisa aqui. A verdade é aquilo que está posto. E aí é, o que é que está posto? O que é que está colocado? O que é que nos está colocado? E aí eu estou falando como, não como indivíduo, que é o que você está colocando aí. Ou seja, não é a minha verdade, mas como humanidade, como seres, como sociedade. O que é que está colocado que se transforma em verdade? E eu agora já não sei mais. Então, não é que eu não sei mais, mas o que é que vai nos nortear como verdade? O que é que nos norteia como humanidade de verdade? Entendeu? Entendi. Mas é essa questão que eu estou querendo colocar. Porque, assim, a minha verdade, a percepção que eu tenho da realidade e tal. Mas, gente, a verdade não tem que ser universal? A verdade não tem que... Para ser verdade, ela não tem que ser universal? Porque, senão, não é verdade. O que vocês acham? Eu não sei se... Ela pode ter sido construída. Como assim a verdade pode ser construída se ela é universal? Oi? Pode falar. Então, Edson, a verdade universal, talvez ela não exista. E aí, por que talvez ela não exista? Porque cada sociedade vai adotar como verdade as coisas a partir das suas crenças, a partir das suas interpretações, a partir da sua cultura, do seu modo de vida. Então, a gente não pode dizer que há uma verdade absoluta. Até porque a verdade ela vai sendo construída por essa sociedade que é uma sociedade viva. E que, embora tenha muitas coisas que sejam, bem entre aspas, verdadeiras hoje, um dia não foram. Porque a sociedade vai se construindo e se reconstruindo a todo tempo. Então, não dá para a gente dizer que a verdade de dois mil anos atrás vai ser a mesma de hoje, foi ou é a mesma de hoje, e que amanhã será também. Porque somos todos influenciados todos os dias. E aí, o que a gente acreditava ser verdade ontem, hoje já não é mais. É isso mesmo, Ivi, está aí as fake news, né, Edith, para provar. E isso era uma coisa que ela estava chamando de consenso ali atrás, né? Mas agora você acabou com a minha infância. Eu não tenho, eu falava assim, não, a verdade é verdade. Primeiro que a verdade não é construída, ela é verdade, ela existe. Segundo que, se for verdade, quer dizer que a verdade depende do tempo. E a verdade depende da civilização, na sua opinião. Todo mundo concorda com a Edith, pessoal? Ou tem alguém que acha assim, não, a verdade tem que ser verdade. Pode falar, pode falar. Eu acho que verdade tem que ser verdade. De certa forma, é Nelson que está falando, aqui do Sul de Minas. De certa forma, ela está restrita a determinado grupo, a determinado país, a determinada nação, a determinada cultura, religião e assim por diante. Veja bem, mas isso eu vejo perigoso, porque os nazistas se esconderam atrás da sua verdade para justificar seus atos. Um bandido miliciano vai usar da sua verdade para justificar suas atrocidades. Você percebe? Sim. Então, eu acho que você até pode dizer que essa é a minha verdade, mas isso daí não é correto. Não está correto. Precisa conseguir falar melhor, porque aí com a sua ajuda vai ser bom isso. Então, eu vejo assim, vai existir sempre uma questão conceitual, religiosa, científica, filosófica, atrás da verdade. Obrigado. Para mim... Eu fiquei muito confuso. Professor, para mim, a verdade é tudo aquilo que existe, ao contrário da mentira. A verdade... Olha só. A verdade é tudo o que existe, ao contrário da mentira. O contrário da verdade é a mentira. Aquilo que existe é a verdade. Olha, eu estou muito confuso. Vamos fazer o seguinte? Vamos perguntar para um cara... Dinossauro existe? É, pois é. Vamos perguntar para um cara que deve saber o que é a verdade. Vamos perguntar para Jesus. Aqui. Vamos pegar um texto? Pegue a Bíblia aí, pessoal. Pegue João. Ele lascou. Ele vai falar que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ah, olha. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí tem gente falando, eu tenho a minha verdade. Ué, como assim? Isso não é Jesus. Bom, vamos lá. Calma, calma, que nós vamos chegar lá. Pega aí, pessoal. Capítulo número 18, verso 37 e 38 do Evangelho de João. Acha aí. Acha lá. Acharam? Quem pode ler para nós? Disse-lhe, pois... É isso? Isso. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei, Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Disse-lhe, Pilatos, o que é a verdade? Ah, falei, olha lá, olha lá. Agora o Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Ah, aqui. E dizendo isso, vai. Tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes... Não, desculpa, peraí, peraí. Eu te interrompi. O Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? O que Jesus responde? Porque essa aqui é a nossa pergunta, né? O que Jesus fala? Acho que eu interrompi você aí. O que ele diz? Aqui no meu não aparece, só aparece essa parte que Pilatos pergunta o que é a verdade e dizendo isso, torna a ir ter com os judeus e diz-lhes, não acho nele crime algum. Não, peraí. Aí tem... Está faltando um pedaço, eu acho. Está faltando um pedaço. É, está faltando um pedaço. João, 18 e 37. 38. Olha, a hora que começa o 38. 37 e 38. Quando começa o 38, o Pilatos fala assim, o que é a verdade? O que Jesus fala? Ah? Ai, saco. Peraí só por aqui. Peraí que... Não, ele não está falando, né? Jesus aqui, né? Eu tenho aqui. 18, né? Falando... Ah, deu três pontos. 18 e 38. Peraí que eu estou chegando lá. 18... 38. O que é a verdade? Só um minutinho. Para lá. É que a letra é pequena, viu? 37. Tu quer que fale qual? 38. 38. Diz-lhe Pilatos que é a verdade. Isso. Oxe. O meu também pula aqui. Jesus falou, oxe. Não, não, não. O meu está. Falando isso, saiu de novo. Foi ter... Não, vocês pulam. Não, não. Aqui está. Pula aí a Bíblia. Qual que é a sua Bíblia, a sua aí? Que não tem? Qual que é a sua Bíblia? 28. Diz-lhe Pilatos. O que é a verdade? Falando isso. É que está do mesmo jeito, gente. Não. Não. A minha Bíblia de Jerusalém também não conta nada. Alguém aí, gente, tem a resposta? Alguma Bíblia aí tem? Alguém aí que esteja... Não. Não? Como não? A Bíblia de Jerusalém tem, né? Não tem? Não? Não? Não. Não? Eu estou com a Bíblia de Jerusalém aqui e não fala nada. Ah, meu. Vou ler a linha. Espera aí, pessoal. Pô, vocês compram a Bíblia que está comprando um pedaço? O que negócio é esse? Eu vou lá. Paraíso, nasci, no mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é a verdade? Não há. 38. Diz-lhe Pilatos. Agora, a Bíblia de Jerusalém. O que é a verdade? E tendo dito isso... Bom, pessoal, nem Jesus sabe o que é a verdade. O Jesus deixou o cara no vácuo, velho. Deu ruim aí. Deu ruim. Desculpa. Os caras perguntaram... O Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, o que é o nosso tema. E o Jesus não sabe. Se nem Jesus sabe o que é a verdade, por que que nós temos que saber? Né? Não é verdade. Então, deixa pra lá, pessoal. Vou pra outro assunto aqui, porque esse daqui... Nem Jesus sabe. Por que que a gente tem que saber, né? Posso ir pra outro assunto? Ou vocês querem saber o que é a verdade? Posso? Eu vou trocar de assunto. Tudo bem? Vocês falaram aí que você vai falar que... Eu não sei qual é a verdade. Imagina, se eu soubesse qual é a verdade, eu era verdadeiro. Senhores, a... Oh, droga. A verdade... Eu não sei o que é a verdade. Não tenho a mínima ideia. Ok? Mas eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu dizer pra você o que é a verdade, eu vou dar três definições de verdade pra você. Tá legal? Aí você pega aqui, se você quiser. O que é verdade nas três línguas sagradas? Que estão ali na Bíblia, então. As três primeiras versões, traduções da Bíblia. O grego, o latim e o hebraico. O que é verdade em grego? O que é verdade em latim? O que é verdade em hebraico? Ok? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver o que é isso? E daí a gente consegue... Eu não vou no campo da filosofia e tal, da especulação. Eu vou no campo das três línguas que foram escritas lá, a Bíblia. E depois, as duas que foram escritas na Bíblia e depois o latim, que é a tradução da vulgar. Vamos lá. O que é verdade em grego? Verdade em grego é uma palavra chamada assim, Aletheia. Na verdade, Aletheia é o nome da deusa verdade. É o nome de uma deusa lá da mitologia grega, que é a verdade. O que é? É aquilo que aparece. Alguém disse isso. A última definição de verdade que apareceu, que foi falado, alguém disse assim, verdade é aquilo que aparece, que está aí. Alguma coisa assim. Quem que falou? Me ajuda aí. Eu não lembro quem é a última pessoa. Foi eu. Eu. O que você falou mesmo? O que você falou mesmo? Que a verdade é tudo aquilo que existe, ao contrário da mentira. A verdade é tudo aquilo que existe, a tudo aquilo que aparece, a tudo aquilo que está fora do véu, ou seja, que está desvelado para nós. Isso é a verdade. Aquilo que aparece, o não escondido, o não oculto, isso é verdade em grego. Tá? Eu não gostei muito dessa coisa. Vamos para o outro. O que é a verdade em latim? Em latim... Só um minutinho, pessoal, pode ser um negocinho. Ó, em latim, a palavra latina, né, que é traduzida por verdade, e que é interessante porque essa palavra que dá origem à palavra verdade em português, ok? É veritas. Não ficou, não, mas ele ficou bem cacheado. Oi? Eu usei aquele creme que você me falou, né, para pentear. Ele ficou cacheado. Pessoal, tem o microfone aberto. Falando de creme e pentear. Pessoal, tem o microfone aberto. Depois eu vou marcar para ir para a gente fazer mais uma... De quem que é? Quem que está falando? Parece que estamos num salão de beleza. Tem cabelo cacheado, creme aí. Tinha o microfone aberto falando de penteado, de... A mulherada já ficou interessada aí, né? Não é verdade? Não é verdade? Ó, então, tô brincando. Pessoal, palavra, a palavra que deu origem à palavra verdade, né, a palavra verdade, é a palavra veritas. Veritas é o latim, né? O que é veritas? Aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção numa reflexão importante. Veritas é... O que é verdade em latim? É a adequação entre a palavra e o fato. Veritas é a adequação entre a palavra e o fato. Vamos lá. O que é fato? Fato é aquilo que a moça estava falando. Quem que está falando mesmo? Desculpa. Aquilo que está aí, a realidade e tal, né? O que a gente viu no grego ali. O que é o fato? Pessoal, fato é fato. Fato é aquilo que acontece. O fato é o acontecimento. O fato é o dado da realidade. O fato. Eu já vou dar exemplos. O fato é a existência. O fato é o fato de que a palavra é um treco que sai da sua boca quando você fala. Palavra é um treco que sai da sua boca quando você fala. Inclusive, e isso aqui é bíblico, e isso aqui deveria, o que eu vou falar agora, deveria causar em você uma reflexão. Então, a palavra, ela é um ventinho. Se você colocar a mão na frente, quando estiver falando, você vai sentir. Eu estou fazendo isso agora, ó. Você vai sentir um ventinho. Eu estou sentindo na minha mão um ventinho. Então, a palavra é um vento que sai da nossa boca. Estão me acompanhando? A palavra é um vento que sai da nossa boca. O fato é o fato. Quando a palavra se encaixa no fato, temos a verdade. Quando a palavra não se encaixa no fato, temos o erro, a mentira, a falsidade, o engano. O contrário da verdade pode ser o engano. Não, você está enganado. Então, o que é verdade em latim? É quando a palavra se encaixa no fato. O fato está lá. Está dado. Ele existe. Nós é que vamos falar sobre o fato. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, vamos supor... Olha o que eu vou dizer. Vamos supor que Deus exista. Vamos supor que Deus seja um fato. Estão me entendendo? Deus existe. Aí, eu digo. Deus existe. O que eu fiz? Saiu um ventinho da minha boca. Saiu uma palavra da minha boca. E o Hugo, que está ali do lado, que todo mundo sabe que ele é ateu. O Hugo diz, não, Deus não existe. Qual foi o vento que saiu da boca do Hugo? Deus não existe. Ora, quem diz a verdade? Quem faz a sua palavra se encaixar no fato? Ou seja, se é fato que Deus existe, a palavra que saiu da minha boca se encaixa neste fato. Portanto, eu disse a verdade. Mas a palavra que saiu da boca do Hugo não se encaixou no fato. Porque Deus existe. E ele disse que Deus não existe. Portanto, o Hugo não disse a verdade. E eu disse a verdade. Então, o que é verdade em latim? É quando a palavra se encaixa no fato. Eu vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. Você tem lá dois amigos. Os dois amigos estão... O Reginaldo e o Alex. Estou olhando aqui os dois que aparecem para mim. O Reginaldo e o Alex, eles estão vindo para o curso de teologia. O curso de teologia é presencial. Eles estão vindo para o curso de teologia. Estão vindo ali a pé, eles moram pertinho e tudo mais. Aí, o que acontece? Eles veem um atropelamento e o cara morre. Entendeu? Eles veem um atropelamento e o cara morre. Aí, nossa, o cara morreu. Beleza. Aí eles foram para lá para o curso de teologia. Quando eles chegam no curso de teologia, a Ivi... Ivi, né? A Ivi. A Ivi está ali. E aí, eu estou citando a vocês, porque eu estou vendo o nomezinho de vocês. Só de vocês quatro. Aí a Ivi está ali, né? E ela fala, meu, o que aconteceu com vocês? Aí o Alex diz assim, rapaz, mas um cara morreu ali. E ela fala, mas como isso aconteceu? Aí o Alex começa a contar. Veja, pessoal, o fato é o fato. Ele já aconteceu. De um determinado jeito. De uma determinada forma. Me entende? O fato está dado. Está ali. Aí o Alex diz, então, aconteceu o seguinte, Ivi. O cara estava, o pedestre, ele estava ali na calçada. Ele foi atravessar a rua. Mas ele estava vendo o celular. Se distraiu com o celular. O cara... E foi atravessar a rua sem olhar. E o cara do carro veio e... Passou por cima dele e matou o cara. Aí o Reginaldo fala, não, 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 não. Não foi isso que aconteceu, não. Então, o cara, o motorista, estava dirigindo. Aí ele se abaixou para pegar o negócio ali, se distraiu, virou o volante sem querer. E foi no meio-fio e matou o cara. Aí a Ivi fala, uai, quem é que está falando a verdade? Entendeu? Qual palavra se encaixa no fato? Porque, pessoal, segundo o Veritas, eu não sei se isso está certo, eu só estou explicando para vocês, né? Segundo o Veritas, a verdade é o encaixe, a adequação da palavra que sai da boca do Alex ou do Reginaldo com o fato. O fato está lá. Ele está dado. aconteceu daquele jeito. Agora, qual é a palavra que se encaixa ali? É a que saiu da boca do Alex? É a que saiu da boca do Reginaldo? Aí a Ivi fala, ué, mas como é que eu vou saber? Estão me acompanhando? Então, existe a verdade. Ou seja, a palavra que se adequou ao fato. A grande questão é a gente consegue determinar isso? Porque o Alex falou uma coisa, o Reginaldo diz outro. A Ivi fica sem saber. E quando isto acontece, preste atenção, quando isto acontece, o que a Ivi faz? O que eu faço? O que você faz? A gente escolhe. quando a gente não consegue comprovar o que é, ou qual palavra se encaixa no fato, o que nós fazemos? A gente escolhe. Porque, pessoal, o ideal seria o quê? Que tivesse uma câmera, essa câmera gravasse o fato, o acidente. Isso é ciência. aí a gente vai lá, olha a imagem, olha o que é, o fato, a gente tem que olhar o fato, e aí a gente olha e fala, a palavra que saiu da boca do Alex é a que se encaixa no fato. A palavra que se encaixa no fato, eu estou vendo o fato, a palavra que se encaixa no fato é a que saiu da boca do Alex. Não entende? O problema é que a gente não consegue ver o fato às vezes. E aí a gente escolhe, escolhe qual verdade nós queremos acreditar. Eu vou acreditar na palavra que saiu da boca. do Alex. Por quê? Porque o Alex é um cara simpático, o Reginaldo é chato. Porque o Alex é um cara bonito, o Reginaldo é feio. Porque o Alex é corintiano e o Reginaldo é palmeirense. Você acha que da boca de um palmeirense pode sair uma verdade? Porque o Alex é católico. Está sendo gravado isso aí, né? Está sendo gravado. Porque o Alex é católico. E o Reginaldo é evangélico. Eu acho que a palavra que saiu da boca do Alex se encaixa com o fato. Por quê? Porque ele fala bonito. E o Reginaldo não sabe falar direito. muito. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando a gente não consegue presenciar o fato, a gente, às vezes, escolhe a palavra que mais o satisfaz. Ah, porque ela foi falada pelo Padre Marcelo. Ah, porque ela foi falada pelo Júlio Lancelotti. Ah, porque ela foi falada pelo Lula. Ah, porque ela foi falada essa palavra pelo Bolsonaro. Então, é verdade. Mas você, por quê? Você não vê o fato. Então, segundo o latim, pessoal, vocês entendem que isso aqui é a base da justiça, do poder judiciário? Assiste um filme de julgamento. O que é um julgamento? Um cara usa a palavra para tentar convencer determinadas pessoas que o fato aconteceu daquele jeito que ele está falando. Porque, veja bem, se o, o que o, se a Yves acredita na palavra que saiu da boca do Alex, ela vai absorver o motorista. porém, se ela acreditar na palavra que saiu da boca do Reginaldo, ela vai condenar o motorista. Ok? Por quê? Porque ela não pode ver o fato. Tudo bem? Beleza? Véritas. É verdade. É adequação da palavra ao fato. Aqui a gente vai até 10 horas, né? Vocês falaram? É, né? É verdade isso, né? Vai até as 10 horas. Porra, porra. É, né? Eu estou olhando para o meu relógio aqui para saber quanto tempo eu durmo em aula. Os caras não respondem. Tudo bem, meninos? Tranquilo essa definição de verdade. Podemos? Posso falar? Pode? Pode? Você me fez lembrar um filme Doze Homens e uma Sentença. Oh! Maravilhoso! Tem a produção mais nova e mais antiga, preto e branco e colorida. Exatamente isso. É um cidadão no grupo dos 12, né? Que eles são membros de um júri que convence os demais a respeito da... da verdade de cada um. Porque a decisão do júri tem que ser unanimidade, né? Então, onze pessoas achavam que um determinado suspeito era o culpado. E ele faz exatamente um trabalho de convencimento adequando o fato à palavra. de uma palavra. Esse filme é maravilhoso, hein? Merece ser visto por todos. São Doze Homens e uma Sentença espetacular. É isso. É isso. Pessoal, veritas, o conceito de verdade em latim é a base de tudo isso aí, né? Do julgamento e tudo mais. Tá bom, pessoal? Podemos ir pra frente? Beleza? Então, eu não sei se você gostou, não sei se você apreciou essa definição de verdade, também não sei se isso é verdade, também não sei se essa definição é verdade e tal. Parra ou pra frente? Eu disse para vocês que eu disse para vocês que eu ia falar três verdade em três línguas. o grego, o latim e o hebraico. Nós, ocidentais, a gente meio que aceita, se convence com essa definição de verdade aí. Muita gente convence. Eu não sei se você gostou, se você se convenceu. Ah, tá, beleza. Mas nós, ocidentais, nós concordamos muitas vezes com essa ideia de verdade. É verdade, verdade é isso mesmo. Quando você fala uma coisa isso condiz com a realidade. Então, com o fato. Com o fato, eu acho que isso é verdade. Por que que a gente tem uma tendência, uma facilidade a aceitar esta definição? Por que, pessoal? E aqui é a coisa mais importante da nossa conversa de hoje, porque nós somos gregos. eu, você, o Alex, o Reginaldo, até o Reginaldo, que é falo, meninas, é grigo. Grigo, greco-romano, eu estou querendo dizer, né? Nós pensamos com cabeça de grigo. Nós pensamos com cabeça, né, de romano, de latino. Por quê? Porque o português é uma língua que veio do grego e do latino. E aí, nós pensamos como o grego, tá? Agora, Jesus não. Moisés não. Paulo não. Paulo não. Jesus não pensa como o grego. Então, se eu disser para Jesus, Jesus, verdade é a adequação entre a palavra e o fato. Jesus vai falar, conversa fiada, isso é bobagem, não é isso não? Desculpa. Mas para Jesus, para o homem bíblico, verdade, não é isso. Verdade é outra coisa. Verdade é emunar. Emunar. Emunar é verdade em hebraico. E o que é isso? emunar é confiança. Fidelidade. Fidelidade. Acho que é a melhor palavra fidelidade. Fidelidade ao pacto entre Deus e o homem. que é verdade para o judeu. É a fidelidade ao pacto entre o homem e Deus. Isso é verdade para o hebreu, para o judeu. portanto, senhores e senhoras, aquela hora eu estava brincando com vocês. Porque Jesus deixa o Pilatos no vácuo. porque aquela pergunta que foi feita pelo Pilatos é uma pergunta imbecil. É uma pergunta idiota. A pergunta que o Pilatos fez para Jesus não se faz para um judeu. Estou falando judeu lá da época de Jesus, mas hoje é outra coisa. Por quê? Não se faz essa pergunta para um judeu. o que é a verdade? Essa pergunta é a pergunta de um filósofo idiota que nem eu. O que é a verdade? Vamos raciocinar aqui, vamos filosofar e dar um conceito de verdade. O judeu não está preocupado com isso. Essa pergunta não é uma pergunta boa para o judeu. A boa pergunta para o judeu é você é verdadeiro? Essa é a grande questão para o judeu. Você é verdadeiro? Porque o que é verdade para o judeu é para Moisés, para Paulo, para Jesus, para João. Não se faz essa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta especulativa. Não é isso que o judeu quer responder, não é isso que o judeu quer saber. a Bíblia não quer saber o que é a verdade. A Bíblia quer saber se você é verdadeiro. Ou seja, a grande questão da Bíblia é fazer a seguinte pergunta para você. Você é verdadeiro? Você é fiel ao pacto entre Deus e o homem? E o que é o pacto? O que é pacto? Pacto é uma é um acordo. Pacto é uma aliança. Agora eu estou falando com o vocabulário bíblico. O que é a verdade? a verdade é ser fiel à aliança entre Deus e o homem. Uma das tradições judaicas mais importantes é a tradição da aliança. Berit e que aliança é essa? Vários textos bíblicos falam da aliança. Deus fez aliança com Adão. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Moisés. Jeremias fala da aliança. Jesus fala da aliança. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Então são várias alianças. Não, 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 não. É uma aliança só. Deus fez uma aliança com o homem. Ela aparece em vários momentos dentro da Bíblia. Mas ela é uma aliança. Uma só. Uma então somente uma. Qual é essa aliança? Eu podia dizer para você o seguinte. uma aliança é uma troca. É uma coisa. Eu te dou uma coisa. Você me dá uma coisa. Deus fez uma aliança com o homem. Ele disse eu vou te dar uma terra que verte leite e mel. em troca. O que você tem que fazer? Cuidar. Cuidar. Eu fico pensando pessoal. Uma terra que verte leite e mel. Verter é jorrar a sua então eu fico imaginando assim. Você está lá acampando na beirada do rio aí você pega uma caneca de manhã cedo você acorda pega uma caneca aí desce no rio e pega um pouco de leite. Pega um pouco de leite. Aí você vai na pedra assim está pingando mel. vai lá e coloca mel e toma leite e mel. jorrar leite e mel na terra. Eu fico pensando como é que jorrava leite e mel. Não é né? Verter leite e mel significa que a terra é abundante em leite e mel. Entendeu? Então Deus deu pra nós uma terra que é abundante em leite e mel. Pessoal o que significa leite? leite? significa leite? Leite? Eu vou comprar o leitinho das crianças. O que significa leite figurativamente? O que significa leite? alimento. Alimento. É que nem pão. Vou dar o pão de cada dia. Alimento. Leite é alimento. E mel? Qual a característica do mel? É a doçura. A doçura. Deus Deus nos deu uma terra abundante em alimento e em gostosura. Uma terra que verte alimento e doçura. Uma terra gostosa. E uma terra com muito alimento pra todos. Essa é a parte de Deus. Ele nos deu um planeta que jorra alimento e gostosura. e qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? O que que ele fez? Ele pegou o Adão. O que eu tô falando, pessoal, tá nos textos aqui embaixo. Não sei se você percebeu, né? O que que ele fez? Ele pegou o Adão. Quem é o Adão? Eu. Você. Qualquer um de nós. Adão é o ser humano. Ele pegou o Adão, botou lá nessa terra que verte leite e mel e disse, cuida. Pode olhar. Gênesis 2, 10, 2, 15. Ainda tá na minha frente o negócio, eu não consigo ver. Tá vendo? E tu? Qual é a nossa parte? A gente tem que cuidar para que a terra verda leite e mel para todos. Entenderam? Então, qual é a aliança? a aliança é Deus deu para nós uma terra que verte leite e mel e nós temos que garantir que ela continue vertendo leite e mel para todos. Então, eu pergunto a você, o que você faz para que a terra continue vertendo leite e mel para para todos? Porque não se pergunta para um judeu o que é a verdade. Se pergunta para um judeu se ele é verdadeiro. A Bíblia foi escrita para nos fazer a seguinte pergunta. Você é verdadeiro? Ou seja, o que é que você faz? Eu não quero saber o que você fala. O que você fala não me interessa. Eu quero saber o que você faz para que a terra continue vertendo leite e mel para todos. Nada? Bíblia. Então, você não é fiel. Então, você não é verdadeiro. Você pode até dar uma definição filosófica, antropológica, não sei o que lá, de verdade, mas você não é verdadeiro. A Bíblia não está preocupada com uma definição de verdade. A Bíblia está preocupada com você, comigo. A Bíblia quer saber se nós somos verdadeiros. Sacaram? É isso que Jesus deixa o Pilatos no vácuo. Quer dizer, Jesus não deixa o Pilatos no vácuo. A gente é que não entendeu direito o texto. Quer ver? Pessoal, volta lá no texto. João 38. Desculpa, 18. Eu nem entendi. 38 minutos. João 18, 37, 38. João 18, 37, 38. Jesus não deixou o Pilatos no vácuo. É que o Pilatos não entendeu. E nós também não entendemos. Mas agora nós não entendemos. Pega lá. João 18, 39, 38. Bora lá. Eu tenho meia hora, né? João 18, 39, 38. Vamos lá. Desculpa. João 18, 37, 38. Mas tem que ler. Sabe por quê? A grande questão não está na 38. 37. Entendeu?